Olá meus queridos professores e alunos Estamos aqui para mais uma aula E eu sou o professor Paulo Torres e vou estar aqui com química E vai ser maravilhoso Vamos então ver o objeto de conhecimento da nossa aula Então nós temos aí O objeto de conhecimento é fenômenos químicos e fenômenos físicos Detalhamento, conceito e classificação dos fenômenos químicos e físicos Então vamos para a nossa aula Olá Gostaria aqui de iniciar com você nessa aula Mostrando essa imagem aqui maravilhosa Que ao longo do tempo essa maçã vai apodrecendo Então notem que esse fenômeno que está acontecendo aqui Vai acontecer com tudo que tem vida Aí quando a gente fala vida que tem compostos orgânicos naquele material Então à medida que vai passando o tempo Um fenômeno acontece A maçã normal Ela vai se decompondo No decorrer do tempo E até o momento que ela vira do pó ao pó novamente Então nós vamos aprofundar aqui E procurar entender o que é esse fenômeno Eu vou citar aqui alguns outros exemplos Deem uma olhada Nós temos aí Em relação às transformações químicas e físicas Nós podemos ter Assar a carne dos animais para melhorar os seus alimentos Ou seja Nós podemos pegar uma carne Que a gente pegou um animal E tratou aquele animal Cortou a carne E essa carne Para um paladar melhor Para realmente tratar ali Porque nós não podemos comer essa carne crua Nós precisamos assar aquela carne Colocar um salzinho Olha aí Está dando até fome de ver aquela picanha nessa imagem Então o que nós temos aí Nós temos, claro, carnes Que nós podemos comer Elas de forma crua No caso um sushi Quem não gosta de um japonês Comer lá com um pauzinho Um sushi Um salmão Então nós podemos ter carnes cruas Mas também pode grelhar aquele peixe Também fica maravilhoso Isso é uma transformação É um fenômeno E aí nós veremos aqui a diferença Entre químicos e físicos Outra coisa que nós podemos fazer também É cozer barros Cozer vasos de barro Para guardar a água Ou alimentos Então o barro Ele normalmente Quando ele está misturado com a água Ele tem uma forma mais Como é que eu posso colocar? Mais líquida, né? A gente consegue apalpar como se fosse uma argila Só que se a gente Levar ou tirar essa água E colocar uma forma Nós teremos aí a forma que nós desejamos E aí Nós temos aí o exemplo de guardar Água ou alimentos Que é uma imagem muito bonita Que nós temos aqui Outros exemplos podem ser Nós temos o seguinte Cozer também esses blocos De barro Para transformar em tijolos Para construir casas Para quem mora aqui Perto da região de Manaus Ou ali em Iranduba Consegue ver várias empresas fazendo isso Produzindo tijolos Para que a gente tenha Nas nossas casas Você pode Na sua própria casa Fazer isso Cozer os barros Para que a gente coloque em formas E tenha tijolos aí Olha a ideia interessante Fibras vegetais Ou pelo de animais Em tecidos Para se abrigarem Interessante dizer que Existem Escova de dente Que tem até pelo de cavalo Então Os pelos de animais São usados Em várias áreas Para fazer as roupas Principalmente em Parintins Que nós temos As roupas ali Com penas de aves Então é muito importante A gente entender que Com a natureza Nós conseguimos fazer Várias transformações Outros exemplos são Produtos vegetais Em corantes Para colorir Seus tecidos E aí nós temos O Urucum O urucum é Uma Uma substância Que nós podemos Estar utilizando Como corante Temos vários outros Corantes também Na natureza Que podem estar sendo usados Tanto ali Como você acabou de ver Nos tecidos Mas também Podem ser utilizados De outras formas Seja na nossa Alimentação Seja para pintura Corporal também Ali com os indígenas Então tem várias Formas de a gente Estar utilizando isso E note Que nós estamos falando De matérias-primas Que são utilizadas A partir da natureza Para alguma coisa Elas estão sendo Transformadas Transformadas Outro exemplo Que nós temos aí São minérios Em metais Como o cobre O ferro E o chumbo Que são coletados Da natureza Quando nós Coletamos ele Da natureza Nós não coletamos Aquela barra De aço Ou barra De ferro Ou barra De chumbo Certinha Bonitinha A gente precisa Passar por uma Transformação Porque nós pegamos Eles em forma De minério Então nós Precisamos trabalhar Aquele material Aquecer em altas Temperaturas Para que a gente Possa separar E aí a partir disso A gente consegue Transformar em outros Materiais Juntar com outros Materiais Como o aço Por exemplo Nós também temos O latão Então nós Podemos fazer Uma junção de metais Em uma diversidade Muito maior Das uniões deles E formarem As ligas metálicas Tá bom? Mas vamos Aprofundar mais O que que são Fenômenos químicos E físicos Deem uma olhada As transformações Da matéria São também Chamadas De fenômenos Materiais Ou simplesmente Fenômenos Transformação Material É toda E qualquer Transformação Que ocorre Com a matéria E podem ser Classificados Em físicos Ou químicos Ou químicos E aí preste Bastante atenção Nesses pontos Que nós vamos Falar a diferença De um Para o outro Por exemplo Vamos aprofundar Aqui no fenômeno Físico O fenômeno físico Eles estão Relacionados Com o aspecto Do Material Embora Não alterem A sua Identidade Quando E aí Aqui é Identidade Nós vamos Aprofundar mais Sobre isso Mais a frente Quando alteramos O tamanho Ou a forma Do material Ele sofre Uma mudança Mas não pode ser Transformado Em outro E aí Importante dizer Que para Essas Transformações físicas Você tem que Realmente Conhecer O que são Os estados Físicos Da matéria E os estados Físicos Da matéria Eles são Divididos Em três Tipos O sólido O líquido E o gasoso Então eu trouxe Aqui um simulador Muito legal Inclusive Notem ali em cima Que vocês podem Estar acessando O link Bem aqui em cima Vocês podem Depois Estar pesquisando Tem vários Simuladores Maravilhosos Tem simulador De química De física De biologia De matemática Que é o PHET É de uma Universidade Do Colorado Tá E aqui Note que Dentro de uma Caixinha Nós temos Essas bolinhas Que elas estão Se mexendo Tá Importante dizer Que essas bolinhas Que elas estão Se mexendo É o estado Sólido Ah professor Então o estado Sólido Ele não Fica parado Ele não Fica parado Ainda Estamos nos Movendo Qualquer Estado Sólido Ele ainda Estar Em movimento Note Aqui Que eles Por não Estarem parados Eles estão Ali em movimento Eles tem Um calor Mas existe A possibilidade De eu realmente Parar Eles Existe Mas pra isso A gente precisa Diminuir Drasticamente A temperatura E aí Eles tornam Imóveis E aqui Chamado O zero Absoluto Ou seja Menos 273 Graus Celsius Tá Então Pra nós Chegarmos A essa Temperatura Negativa Exige Muita Tecnologia Inclusive Se você For pesquisar Existe um Processo De criogenia Pra guardar Os corpos E aí Lá Na frente Existir A possibilidade De descongelar E as pessoas Que morreram Reviver Teoricamente Mas vamos Continuar Aqui Então o sólido Ele tá aqui Em movimento Já o líquido Ele é mais Espaçoso Por que Que isso acontece? Porque quando Eu dou Aquecimento As moléculas Elas tendem A se afastar Da mesma forma Que nós Quando estamos Com frio Tendemos a juntar Os membros E quando estamos Com calor Tendemos a Nos espalhar A nos Esticar Tá? E aí Beleza Note que o gasoso Ele é totalmente Separado Né? Então o líquido Ele ainda tem Ali uma partezinha Embaixo Já o gasoso Ele é totalmente Separado Então No caso Aqui Onde for Colocado Este gás Ele vai ocupar Esse volume Onde ele está Inserido Já o líquido Ele vai estar Ali Apenas na Região Inferior Da mesma forma Nós temos Os outros Comportamentos Aqui De átomos E moléculas Diferentes Aqui do lado Direito Como o argônio Líquido Gasoso O oxigênio Dê uma olhada Gasoso Líquido Sólido Da mesma forma Só que A água Notem o seguinte O gasoso É normal O líquido É normal Já o sólido Olha a diferença Oxigênio Água Oxigênio Água O que que Acontece aqui Nós temos A água Como um Composto Anômalo Quando ele Se torna Sólido O que acontece É que Ele faz Ligação Com as moléculas E ele Aumenta De volume É por isso Que quando Você coloca Aquela água Aquela garrafa De água Cheia de água No freezer E coloca ali Para congelar Afim de depois Você Estar descongelando Para fazer alguma coisa A garrafa Estoura Porque o gelo Ele Vai ter Essa propriedade De aumentar O seu volume A água Quando congelada Ela aumenta Esse volume Fazendo com que A garrafa Vai estourar Então tome cuidado É só a água Que nós temos Essa característica Aqui principal Claro A gente pode Aprofundar Outras moléculas Mas que são Mais difíceis A água Ela tem Essa propriedade Específica Dela Então importante Lembrar Sólido Líquido E gasoso E a gente vai Aprofundar Mais um pouquinho Sobre isso No próximo Live Deem uma olhada Para a gente poder Estar falando Sobre isso A gente precisa Entender As mudanças De estado físico As mudanças De estado físico Elas vão compreender As três informações Então vamos subir Aqui só um pouquinho Para vocês entenderem O que eu estou explicando Nós temos O sólido Como já falamos O líquido Deixa eu colocar Só para cá Nós temos O líquido E nós temos O gasoso Gasoso Beleza Quando nós passamos Do sólido Para o líquido O nome Dessa transformação Vai ser Fusão Então quando Um sólido Derrete E vira líquido Ele está passando Por um processo Chamado de Fusão Quando já O líquido Está passando Para o sólido Nós temos Um processo Chamado de Solidificação Quando o líquido Vira um gás Nós temos Um processo Chamado de Evaporação Evaporação Ou ebulição Pode ser Qualquer um Desse nome Já quando Nós temos O inverso Nós temos A Condensação Condensação Quando nós Temos do sólido Para o gasoso Ah professor Tem alguma coisa Que passa do sólido Para o gasoso Direto Tem E ela E ela faz Um processo Chamado de Sublimação E aquela pedrinha De Naftalina Ela evapora Ao longo Do tempo Então nós Temos aí Alguns Exemplos É importante Você Saber Cada um Deles Porque Aqui Quando a gente Fala Sobre Esses Processos E aí Eu vou Deixar Bem aqui Só para Ajudar Vocês Um pouquinho Deixa eu colocar Bem aqui Aí nós Temos o seguinte Note Que Ferver Derreter Congelar E triturar Que são As mudanças Do estado físico Que nós Acabamos de Falar Por exemplo Podem provocar Uma Transformação No material Tá Então essa Transformação No material Pode ser O derretimento De um gelo Que é a Transformação Do sólido Para o líquido Chamada De fusão Como nós Vimos Anteriormente A ebulição Da água Que nós Falamos Anteriormente Que aqui É quando A água Passa do líquido Para o gasoso A sublimação Da naftalina Que é quando Passamos do sólido Para o gasoso A evaporação Da acetona Olha a diferença Aqui Por isso que eu falei Que precisa Desses dois nomes A evaporação Da acetona É quando Ela passa Do líquido Para o gasoso E a fundição De um metal É quando A gente pega Dois metais E eles vão Se juntar Tá Então eles vão Se juntar Aqui Dois metais Um diferente Do outro Vão Vão Estar somando Aqui E eles se misturam Então Essas são Transformações Que nós podemos Ter Transformações Elas físicas Podemos ter Outra? Podemos Nós podemos Ter a dissolução Do açúcar O que é Dissolução? É quando eu coloco O açúcar Na água E aí Ocorre a Dissolução A quebra De uma pedra Também é uma Transformação Física Amassar Um papel E quebrar Um copo De vidro Então notem Que esses três São transformações Físicas Ela não altera Quimicamente A estrutura Então Dessa forma Fica claro Que Fenômeno Físico Ou é mudança De estado Ou é alteração Física Na estrutura Física Mesmo Então Vamos agora Falar de Fenômenos Químicos O fenômeno Químico É quando Nós temos A promoção De uma mudança Química De um material Por causa Das Reações Químicas Importante Salientar Isso Quando ocorre Uma reação Química Nós vamos ver Mais pra frente Como é que ela Pode ocorrer Nós temos Uma alteração Química Da estrutura Então Reagentes São transformados Em produto Lembre Reagente São É o lado Esquerdo Da reação Que vão Que vão Formar Os Produtos Então Os reagentes Vão reagir E vão Formar Os Produtos Por meio De reações Químicas Então Esse material Ou os materiais Presentes No sistema Inicial São Transformados Em outra Substância Ou em outra Substância Então Então Vamos ver Aqui Alguns Exemplos Nós temos Aí A mudança De cor Note Aqui que nós Temos um Ferro Um prego Esse prego O que aconteceu O prego Ele reagiu Com oxigênio E aí Surgiu A ferrugem Que nós Temos Aí Essa ferrugem Ela Alterou A cor Então Note Antes Esse prego Ele era Bonitinho Todo Encapado E aí Às vezes Ocorre Um corte Ou ele Está em contato Direto Com a água E o que vai Acontecer É que ele Vai acabar Oxidando Isso é uma Reação química Então Quando eu tenho A mudança De cor Eu tenho Aí A A A Ocorrência Exatamente Me mostra Que está ocorrendo Uma reação química Outro exemplo É a formação De chama Quando ocorre A formação De chama E aqui Eu estou falando Mesmo que você Acenda um fósforo Nós temos A reação química Acontecendo Importante Se alentar Que toda Queima Toda queima De qualquer Coisa Ela precisa De oxigênio Para acontecer E se essa Coisa tiver Carbono E oxigênio E hidrogênio Tá O que pode Acontecer É que eu Tenho S3 E aí Nós teremos A produção De CO2 Que é a Fumaça Preta Importante Salientar Isso Que nós Veremos Uma experiência Falando Sobre isso Então Vai formar O CO2 Porque aqui Nessa molécula Antes Nós temos O carbono E também Produz a Água Porque antes Nós temos O hidrogênio Tá Então Professor Toda queima De compostos Orgânicos Precisa Está reagindo Está reagindo Com oxigênio E vai Produzir CO2 E água Exatamente Tá Mas pode Acontecer De Ter apenas Hidrogênio Ou ter apenas Carbono Quando eu Colocar em Contato Com oxigênio O que Que vai Acontecer Aqui vai Produzir A água Porque não Tem carbono Vai Produzir Somente A água E aqui Vai Produzir Apenas O CO2 Então Note Que não Produz Mais CO2 E água Ou Produz Um Ou Produz O Outro Tá Então Aqui Vocês Vão Ver Daqui a Pouco Essa Reação Acontecendo Outra Coisa Que pode Acontecer Também É Uma Variação De Temperatura A Reação Que Vocês Vão Ver Daqui A Pouco Ela Altera A Temperatura Do Composto Então Vocês Vão Ver Uma Temperatura Aumentando Outra Coisa Que pode Acontecer É Liberação De Gás Então Você Misturou Duas Substâncias E tome Bastante Cuidado Quando Você Vai Limpar A Casa Com Misturar Qualquer Coisa Pode Estar Ali Liberando Gás Tóxico Então Tome Cuidado Então Mudança De Cor Formação De Chama Variação De Temperatura E Liberação De Gás Isso Tudo Vocês Vão Estar Vendo Daqui A Pouco Não Experimenta E A Formação De Um Sólido Também Caso Mifture Duas Substâncias Que São Transparentes A Gente Não Vê Ali Uma Diferença Como Se Fosse Uma Água E Quando Mifturo Dois Nós Temos Aqui A Formação De Sólidos E Olha Que Fome Esse Frango Delicioso Aqui Da Mesma Forma Se Você Sentir O Cheiro De Alguma Coisa Provavelmente É Nós Temos Aqui Exemplos De Fenômenos Químicos Nós Temos O Apodrecimento De Uma Fruta Que Nós Vimos Lá Atrás Aqui Tem Um Exemplo Nesta Imagem Então Apodrecimento De Uma Fruta Realmente É Um Fenômeno Químico Tem Várias Reações Químicas Acontecendo Ali O Surgimento De Ferrugem Em Um Prego Nós Já Falamos Anteriormente O Cozimento De Um Alimento Também Está Ocorrendo Reações Químicas Ali A Queima De Um Combustível Gasolina Madeira Gás De Cozinha Importante Salientar Que Todos Esses Aqui Tem Carbono Tem Carbono Tem Carbono E Hidrogênio Então Todos Esses Aqui Vão Produzir CO2 E Água Importante Dizer Que A Gasolina Você Vai Ver Que O CO2 Ele Libera Quando Queimado Ele Libera O CO2 Mas O CO2 Ele Na Realidade É Transparente Tá Gente É Importante Salientar Que Quando A Fumaça Do Carro Tá Preta Ele Tá Produzindo Ali Uma Substância Tóxica Pior Que O CO2 Geralmente Pode Ser Fuligem Que É Só O Carbono E Essa Fuligem É Muito Tóxica Por Isso Que Precisa Avaliar Ver Se A Caramelização Do Açúcar Ou Que Delícia No Pudim Também É Uma Reação Química Que Tá Aquecendo Carbono Aí Do Açúcar Tá Outras Reações Químicas Que Nós Podemos Dar Como Exemplo São O Crescimento De Um Bolo Né Quando A Gente Coloca O Fermento No Bolo Nós Vamos Ter Ali O Fermento Para Fazer Com Que O CO2 Faz Com Que Esse Bolo Aumente De Volume Nós Também Temos A digestão Dos Alimentos Porque No Nosso Tômago Temos O HCL Que É O Ácido Muriático Ou Clorídrico Que Vai Digerir Todo Esse Alimento Os Fogos De Artifício Também Vão Ser Reações Químicas E Nas Aulas Mais Adiante Vocês Vão Ver Realmente Esses Fogos De Artifício A Efervescência De Um Comprimido Também Ocorre Esse Processo De Liberação De CO2 Então Note Que O CO2 Está Em Várias Partes Da Nossa Vida A Transformação De Vinho Em Vinagre Mudou A Estrutura Química E A Decomposição De Alimentos No Lixo Então Aqui Tem Algumas Imagens Do Que Nós Falamos Os Alimentos Aqui Sendo Cozidos Rapaz É Foto De Muita Comida Aqui Eu Estou Aqui Só Na Misericórdia Para Comer Essa Comida Os Fogos Artifícios Como Nós Já Falamos E Aqui Tem A Madeira Queimando Então Importante Você Entender A Diferença De Um Para O Outro Tá Fenômeno Físico Altera O Estado Físico Fenômeno Químico Altera O Estado Químico Tá Então Vamos Ver Aí Um Experimento Que Eu Preparei Para Vocês Que Vai Trabalhar Tudo Isso Fica Com O Víde Olá Meus Queridos Professor Paulo Torres Aqui De Química E Hoje Eu Vim Trazer Um Experimento Para Vocês Os Itens Que Nós Temos Aqui É Água Então Nesta Garrafa Tem Água Nós Temos Aqui Soda Cáustica Que Você Pode Estar Encontrando No Mercado Nós Temos Aqui Também Um Isqueiro Um Balão E Alumínio O Que Nós Vamos Mostrar Aqui Com Esse Experimento Nós Vamos Mostrar Duas Reações Químicas Nós Vamos Estar Colocando Dentro Da Água Soda Cáustica E Logo Em Seguida O Alumínio Que Vai Fazer Uma Reação Química Essa Reação Química Vai Liberar Um Gás E Esse Gás Vai Ser Armazenado No Balão Que É A Segunda Reação Química Onde Nós Vamos Explodir Esse Balão Então Fica Aqui Com A Gente E Daqui A Pouco Nós Vamos Ver Essa Reação Acontecendo Agora Nós Vamos Para Segunda Parte Então Preste Se tiver Alguma Substância Orgânica Aqui Vai Acabar Entrar Em Decomposição Por Isso Que A Soda Cáutica É Usado Para Desentupir Qualquer Coisa Que Você For Utilizar Pode Ser Pia Pode Ser Vaso Então É Um Ótimo Desentupidor Então Agora Nós Vamos Acrescentar O Alumínio Que Em Reação Vai Liberar Um Gás E Nós Vamos Estar Armazenando Dentro Do Balão Notem Que A Reação Já Começou A Acontecer O Balão Começou A Encher Então O Que Está Acontecendo Aqui É Uma Reação Química Que Vai Liberar O Gás Hidrogênio O Gás Hidrogênio Está Sendo Armazenado Dentro Desse Balão Ele Vai Começar A Encher Então Aqui Dentro Desse Balão Nós Temos O Gás Hidrogênio E Note Que A Reação Continua Acontecer E Por Ela Ser Uma Reação Muito Exotérmica Ela Libera Muito Calor Deu Uma Olhada Que A Garrafa Está Se Distorcendo Perante A Quantidade De Calor Que Está Sendo Liberado Aqui Então Além Dessa Reação Liberar Gás Ela Também Libera Muito Calor E Agora Nós Vamos Para Nossa Terceira Parte Que Nós Vamos Estar Explodindo Esse Balão Agora Que Nós Já Armazenamos O Hidrogênio Dentro Do Balão O Que Nós Iremos Fazer É A Terceira Parte Do Experimento Eu Vou Botar Fogo Aqui No Balão E Note O Seguinte Quando O Então Normalmente Quando A Gente Queima Alguma Coisa Ou Alguma Explosão Sai Fumaça Porém Aqui Como É Hidrogênio Reagindo Com Oxigênio Ele Vai Produzir Água E Não Fumaça Então Claro Vocês Não Vão Conseguir Ver Mas Se Fizer Esse Experimento Em Conseguiram Ver Que Não Sai Fumaça E É Exatamente Assim Que A Gente Tem Uma Reação Química Vocês Viram A Primeira Reação Com A Produção De Hidrogênio E Agora Segunda Reação Com A Produção De Água Muito Obrigado Pela Presença E Até A Próxima E Bem Legal Esse experimento Traz Bastante Coisa Então Se Você For Fazer Em Casa Tenha Bastante Cuidado Tá Bom Então Muito Obrigado Pela Sua Presença E Até Próxima